Senhoras e senadores, nós vamos inaugurar hoje o retrato, na galeria dos ex-presidentes, o retrato de um grande brasileiro, o senador Ricardo Ferraço. O padre Antônio Vieira, num dos seus mais belos sermões, em que ele comenta o episódio da interpelação de João Batista pelo sacerdote do templo, diz o seguinte, o homem é suas obras e nada mais. Há muita coisa para falar a respeito do nosso homenageado, justificando a homenagem que todos nós lhe prestamos e que vai essa homenagem muito além da simples aposição do seu retrato na nossa galeria. O senador Ricardo Ferraço é um político que honra o seu mandato, é um homem de ideias claras, que exprime com firmeza, às vezes até exprimindo verdades incômodas, sem estridência, um homem de coragem, um homem fiel aos seus princípios, alguém que leva muito a sério tudo aquilo que faz. Basta que nós nos lembremos dos trabalhos parlamentares a que o senador Ferraço se dedicou. estuda as questões, tem opiniões sobre elas e sabe comunicá-las como ninguém, exercendo uma retórica clara, convincente. um grande parlamentar. Foi ele também o extraordinário presidente dessa Comissão de Relações Exteriores, que todos nós admiramos, Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele, na presidência dessa Comissão, colocou, imprimiu um ritmo ao nosso trabalho, um ritmo desafiador, tanto a nós, da oposição, quanto ao governo. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ocupou-se de temas de grande repercussão. Realizou aqui audiências públicas sobre temas momentosos, como, por exemplo, o episódio da espionagem norte-americana. Nunca deixou de pautar, nos debates desta Comissão, os grandes temas das Relações Exteriores e da Defesa Nacional, sempre procurando ressaltar o caráter, digamos, suprapartidário, o caráter essencialmente público, estatal, republicano, desses temas. Ele, as sabatinas, daqueles que são indicados para representação diplomática, adquiriram um novo formato, muito mais questionador, que exigiu de todos nós, então apenas dos que são sabatinados, mas daqueles que arguem os sabatinados, um esforço de clareza, de estudo e maior rigor. Os trabalhos parlamentares do senador Ferraço são memoráveis. E o último deles, que foi apresentado perante esta Comissão, como relator da pessoa indicada para substituir, para representar o Brasil na Bolívia, é um exemplo disso. Um relatório rigoroso, que foi precedido de um trabalho político no mais alto estilo, que exigiu do Ministério de Relações Exteriores, agora sob nova direção, um amplo esclarecimento dos incidentes que envolveram aquele episódio infame da permanência do senador Molina durante 453 dias confinados na nossa Embaixada, sem que houvesse o mínimo de iniciativa por parte do governo brasileiro para obter para ele, em seu benefício, o salvo conduto. Me refiro também ao projeto de lei da imigração da minha autoria, cuja permitação nessa comissão foi conduzida com mão de mestre pelo senador Ferraço, promovindo em torno dele um amplo entendimento que garantiu a sua aprovação aqui nessa comissão, sem que houvesse qualquer contestação depois no plenário, abrindo, preparando o caminho para que esse projeto possa ser aprovado sem maiores percalços na Câmara dos Deputados. Mas eu queria me referir a dois episódios que ficaram para sempre gravados na minha memória. O senador Ferraço, em março, se não me engano, de 2013, se desloca para o altiplano boliviano. E vai visitar, na sorte da prisão de Oruro, 12 brasileiros que ali estavam detidos irregularmente. Sai do conforto do seu gabinete, vai até lá e, quando volta, toma providências para que aquela situação fosse resolvida de acordo com as regras do direito. Nesse mesmo momento, nessa mesma visita, o senador Ferraço foi até a Embaixada Brasileira da Bolívia, em La Paz, para visitar o senador Molina, que já se encontrava detido e confinado, sujeito a restrições inadmissíveis, foi levar ali a sua solidariedade a esta pessoa, em homenagem a um princípio milenar, que é o direito ao asilo, que distingue, há séculos, a civilização da barbárie. Com isso, o senador Ferraço demonstrou praticamente o seu apego a algo que deve estar acima de qualquer tipo de controvérsia partidária, que é a defesa dos direitos humanos, a defesa da dignidade do ser humano. E, mais ainda, ao tomar conhecimento, por um telefonema do nosso hoje colaborador, Eduardo Saboia, de que, depois de uma façanha heróica, o senador Molina já se encontrava em território brasileiro, o senador Ferraço para lá se deslocou e colocou o senador Molina sob a proteção da Comissão de Relações Exteriores do Senado, evitando que alguns arreganhos autoritários, que já se sentiam ouvir, já se faziam ouvir, pudessem levar até a deportação do senador Molina. Mas, ainda, eu me detenho sobre esse episódio, porque mostra como, em torno de determinadas causas, é possível que nos unamos todos. Pois foi ele, na condução do processo da sabatina e da indicação do novo embaixador em La Paz, um processo que demorou quase dois anos, conseguiu, capitaneou um esforço conjunto desta comissão com a participação que eu faço questão de mencionar, do senador Jorge Viana e do senador Sérgio Petecão, culminou com a concessão do Estatuto de Refugiado ao senador Molina. Eu me refiro a esses episódios, meus caros convidados, meus caros senadores, deputada João Moraes, que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, para dizer que a posição desse retrato não é apenas uma formalidade, mas é uma homenagem a um político jovem, um político de grande futuro, que já fez tanta coisa pelo Brasil, pelo seu Estado, pelo Congresso Nacional e que merece a nossa homenagem permanente, o grande brasileiro Ricardo Ferraço. Obrigada. 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 Obrigada.